Minha doce coelhinha, vem cá meu bem, escuta essa mensagem até o final que eu tenho algo tão importante pra te falar do fundo do meu coração. Nesta hora, sabe, eu posso dizer pra você com todo carinho que ninguém te ama do jeito que eu te amo, meu bem, porque ninguém te conhece como eu te conheço, amor. Nunca esqueça que onde você estiver, meu pensamento vai estar juntinho com você, pois um dia você foi meu sonho lindo de amor e hoje você é minha princesa e pra sempre vai ser a minha rainha. Sou tão feliz, meu bem, tão feliz, apaixonado. Me sinto bem ao seu lado. Com você parece que os dias são bons, são dias felizes, são dias incríveis. Você transformou a minha vida, transformou a minha forma de ver a vida. Você transformou o meu ser, minha querida, e meu coração. Ah, meu coração, eu sinto sua falta, amor. Eu posso estar fazendo um monte de coisa no mesmo tempo, mas minha mente, meu pensamento sempre está com você. O dia pode ir chegando ao final, sabe? E a saudade que eu estava lá no início do dia, aquela carência toda, ela continua. Ela continua. Ela continua. Ela continua, meu amor. Pois amar você é minha rotina diária e dar um abraço caloroso em você é o meu hobby preferido. É o que eu mais gosto de fazer, meu bem. Meu happy hour é ao seu lado. Te dando um monte de carinho, beijinho, sei lá, até jogando conversa fora, porque é bom passar o tempo com você ao meu lado. É gostoso viver essa emoção de estar acompanhado da mulher mais linda e especial do mundo. Por isso, chega uma hora dessa, eu me lembro. Me lembro do tempo em que eu era jovem. E a gente se reunia, sabe? Em frente de casa. Ah, e uns iam jogar baralho, outros dominó. Outros iam jogar conversa fora. Ninguém ficava, sabe? Ninguém ficava, sabe? Preocupado. Muito pelo contrário. A gente pensava naquele momento. Na paz. E a gente não sabe a preciosidade que tinha. Hoje a minha preciosidade, o meu prazer é chegar no fim do dia e ter você ao meu lado. Porque isso me faz tão feliz. Você não faz ideia, meu bem. Mas esse sorriso seu adoça qualquer coisa na vida. Seu sorriso adoça a minha vida, meus dias. Como é que eu posso não acreditar que você é feita de açúcar, meu bem? Tão doce assim. Você é a razão do sucesso que eu tenho na vida. Você é a razão da minha mais, sabe, nobre felicidade. Você é a mulher mais gentil que já conheci. Você, você é toda incrível. Eu agradeço a Deus todos os dias por permitir que a gente cruze com pessoas assim como você. E que a gente se apaixone por pessoas como você. E eu peço a Deus que existam mais pessoas iguaizinhas a você. Pra serem amadas e para distribuir amor a todo mundo. Eu te amo hoje, amanhã e pra sempre. Ninguém nesse mundo me deixa tão feliz como você me deixa. É um amor tão bom, um amor tão feliz. Um amor tão, 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 tão tudo, não é? Ah, meu bem, te amar me faz bem. Estar ao seu lado me faz bem. Por isso te faço essas lindas mensagens de amor. Especialmente pra você se inscrever no canal, é claro, porque é bom compartilhar o amor. Porque quem de nós, meu bem, nunca desacreditou, falou nunca mais, vou abrir meu coração. Mas no fundo, tudo que a gente quer é isso. Chegar no fim do dia e ter alguém esperando por a gente em casa. Ter alguém esperando pra nos dar um abraço. Esperando também que a gente chegue com um abraço gostoso pra dar. É ou não é? Por isso a minha gratidão, meu beijo carinhoso do seu, do seu eterno apaixonado. Esse cara que faz de tudo, meu bem, pra completar a alegria de viver do seu coração. Por isso essa mensagem de amor pra você, romântica, onde eu tento expressar do meu jeitinho. Eu sei, às vezes eu falo uma bobagem aqui, uma safadezinha ali. Mas... A gente tem que ser feliz, ser livres para amar. E no amor, meu amor, não pode haver limites. Concorda ou discorda? Não pode, não podemos limitar o amor, não podemos limitar o sentimento. O sentimento que nos une, meu bem, que nos faz viver. Porque nós fomos feitos por amor. Afinal de contas, Deus nos amou primeiro, não foi? E por nos amar tanto assim, Ele entregou Seu Filho pra que tivéssemos vida. E vida em abundância. É por amor, meu bem, tudo é por amor. Estamos aqui hoje pra nos amar. O mais doce, o mais puro, o mais gostoso amor. Um amor assim tem que ser comemorado. Tem que ser, sabe, meu bem, tem que ser multiplicado. Sempre. Você não acha, meu bem. Porque esse é o nosso amor. O nosso amor que nos leva a cometer algumas interferes da vida. Por exemplo, eu às vezes fico doidão aqui, apaixonado. Penso sim em algumas bobagens. Na verdade, não é bobagem não, meu bem. Quando eu falo aqui que quero fazer amor com você, é porque eu quero todo o tempo consumar o nosso amor. Isso é proibido? Acho que não. Não posso, meu bem, esconder de você o desejo que eu tenho de você. Se eu fizer isso, eu vou estar sendo, sabe, vou estar sendo egoísta. Eu não posso guardar isso pra mim. Porque eu te amo, amor. Te amo. Ninguém no mundo me deixa tão feliz, genuinamente feliz como você me deixa. Meu raio de sol, minha vida, meu luar, meu dia preferido é o dia que eu tô aqui com você. E a palavra mais doce são as suas de carinho. Ah, se eu pudesse te mostrar meu coração, meu bem. Ah, se eu pudesse. Você ia ver como eu sou perdidamente apaixonado por você. Porque você é a mulher da minha vida. É o meu lugar preferido no seu abraço. Tudo, meu bem, que eu posso fazer hoje é continuar amando você. E eu espero que você saiba o quão mais especial ter você ao meu lado. Meu amor, durante toda a minha vida, eu sempre quis ter alguém assim pra namorar, pra curtir, dar uns amassos legais. Né, meu bombonzinho? Minha princesa. Minha coelhinha linda. Minha vida. Sabe, eu queria muito. Espero que o dia tivesse mais tempo assim pra eu poder te amar um pouco mais. Mas é sério. O dia vai passando. As horas vão passando. A minha vida vai enchendo de flores coloridos. Tudo de bom parece um arco-íris. Da promessa de Deus. Da promessa de Deus de que eu teria alguém tão feliz assim que me fizesse bem como você. E eu não consigo me lembrar de um dia sequer que eu passei sem pensar no quanto eu te amo. Não existe um momento sequer que eu fique sem amar você, meu bem. Eu me apaixonei. Eu me apaixonei tantas vezes por você só hoje. Todas as vezes que o meu coração bateu, era você que eu sentia pulsando na minha vida. E por isso, meu amor, sou completamente viciado em você. E eu não consigo imaginar uma vida longe da minha coelhinha. Eu me apaixonei. Eu me sinto tão sortudo por ter você do meu lado. Essa é a maior alegria da minha vida. Saber todos os dias que você é minha. Nada, meu bem, pode ser mais gostoso, mais satisfatório do que esse sentimento. Esse doce sentimento de amar. Esse doce sentimento de... De... Sabe? De saber que a maior inspiração... É uma mulher como você. Você é, meu bem. Por isso, eu só posso te amar mais ainda do que nunca. Você é o meu tesouro. Sabe? Aquele tesouro que o pirata fica procurando durante toda a vida. Você é o meu tesouro. E eu posso ser o seu pirata pra roubar você pra mim. Já pensou? Ah, meu bem. Já tô até imaginando seus comentários nesse vídeo. Obrigado por envolver suas mãos quentes em volta do meu coração, que era frio. Obrigado, meu bem, por me dar abrigo quando eu não acreditava mais que alguém poderia me amar como você me ama. Obrigado, meu amor, por me fazer acreditar no amor verdadeiro e nunca querer deixar você. Eu quero honrar com você, pois eu quero honrar com as minhas palavras e promessas de amor. Pois sem você, meu amor por você é tão grande que eu poderia gravar mil mensagens de amor descrevendo o meu amor por você. Mas ainda assim não seriam suficientes. As palavras são pequenas demais pra descrever o tamanho e o peso desse amor. Esse doce amor. Esse doce amor que impactou o meu coração. Por isso, minha vida, eu já te peço. Nunca me deixe. Nunca me deixe. Fica sempre comigo. Me espere, meu bem, que eu vou chegar louco de amor e com uma vontade danada de receber o seu abraço carinhoso ao cair da tarde. E chegarei cheio de novo. E chegarei cheio de novidades pra te contar como foi o meu dia e ansioso também pra saber cada detalhe de como foi o seu dia. Te amo, meu bem. Todo o meu amor é seu. Você é minha felicidade. E esta mensagem é toda sua. Pra que você receba o carinho, o amor, muitos beijinhos. Do seu... Do seu coelhão? Do seu ursinho? Tanto faz, não importa. Do seu homem, apaixonado por você. Minha coelhinha. Meu doce. Meu pãozinho de queijo. Minha gostosa. Te amo, meu amor. Te amo mais do que tudo, minha querida. E pra terminar, como eu sei que você gosta? Sussurando, eu falo agora de todo o meu coração. Te amo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto